A prisão dos envolvidos teve início na tarde de ontem. Os policiais militares realizaram a operação nos bairros Vila Formosa e Verona, que terminou com a prisão de quatro suspeitos. Lucas Eloy Martins, de 20 anos, Caio César Gonçalves Lourenço, de 18, Marcos Vinícius Alves, de 23 e Gabriel de Azevedo Molinari, de 20 anos. Desenvolvemos uma operação, o Tático Mova, acompanhado do coordenador do turno e do mototático. A gente abordou um dos indivíduos que estão presos e deslocamos até a residência deles. Dele encontramos uma porção de maconha, cocaína, dinheiro. O saldo da operação foi de 300 gramas de maconha, 11 gramas de uma substância conhecida como rachixe, 10 gramas de cocaína e vários materiais que seriam utilizados para embalar os produtos. Além disso, os militares aprenderam uma balança de precisão, três celulares, R$ 512,00 em dinheiro e um cheque no valor de R$ 350,00. Logo depois, nós começamos a ir na casa dos outros autores e também encontramos outros materiais, balanços de precisão, material para embalagem de droga, esses materiais que geralmente são costumidos encontrar com traficantes. Segundo o sargento da Polícia Militar, um dos suspeitos já tem passagens pela polícia pelo crime de tráfico. Inclusive, o primeiro indivíduo que nós abordamos, o Lucas, ele já tem passagem por tráfico, já foi preso em outra ocasião e nessa data, novamente, foi o primeiro a ser abordado e foi o local onde a gente encontrou a maior quantidade de drogas. Todos foram encaminhados à delegacia, onde ficarão à disposição da Justiça. Apesar dessas alegações, pela quantidade de material, de drogas, todos vão ser, vai ser feito biol de tráfico, todos como autores de tráfico e, posteriormente, vão ser encaminhados à delegacia e lá o delegado vai ver o que ele vai entender, se é realmente tráfico ou não. Obrigado.